Ele vai te usar, tempos de crises vão passar Ele vai te usar, cura e renovo vai chegar Ele vai te usar, vai ter surpresas que nem você Vai entender Porque além de te usar Ainda tem bênçãos pra te entregar Ele vai te usar Ele vai te usar pra vidas resgatar Ele vai te usar pra bênçãos entregar Ele vai te usar, milagres vão acontecer Passe hoje esse vale só pra você ver Ele vai te usar